Primeiro-ministro Tailândia, Assorumal, o embaixador a Israel, onde o russo ajuda e facilita o reflete cidadão de Tailândia, quando o conflito e a Gaza aumenta a difícil lutar. O embaixador a Israel garante que a governo de Israel se ajuda a transporte e a gente vai fazer o seguro de que a gente vai preparar e facilita o reflete cidadão de Tailândia. Obrigado, obrigado. Tailândia não dá fonte boat-lheu para o trabalhador migrante e a Israel, o total mais ou menos é rio um todo o nulo, o serviço e o setor agrícola.